Ai cara de boi, você já viu aquela expressão que eu cozinho tão bem que não sei fazer até de olhos fechados? Não sei se eu vou fazer hoje. Primeiro a gente vai aquecer o forno em 180 graus. Tem que ter o forno, né? Tem três botões, tem que girar esse, tem que girar esse. Peraí, esse aqui é o da temperatura, né? Começa com cento e pouco, cento e pouco, esse aqui. Aqui tem meia hora e aqui tem 180 graus, ótimo gente, é isso que a gente precisa. E agora eu já deixei minhas formas aqui preparadas com tudo certinho. Eu vou misturar a massa. Eu tenho aqui separado uma massa para bolo da Freshman. Da Freshman. E aí a gente vai colocar aqui dentro. Quanto que vai no leite no quente? É uma xícara de 200 ml? Você lavou essa manteiga? Lavei. No bolo mesmo. Cinco colheres de manteiga. Onde é que tá essa manteiga? Ah, acho que eu achei. Hoje eu vou fazer um cupcake. E um cupcake muito lindo que é esse que vocês estão vendo aqui. E a ideia é a gente chegar muito próximo. Então a gente começou pela parte mais fácil que é fazer a massa. A gente tá usando um bolo pronto, ótimo. Mas ainda vai ter a parte do recheio, a parte da cobertura e da decoração. E aí que o bicho vai pegar. Olha que massa mais linda, gente. Olha que massa mais linda. Haha, se choconuia vez. Eu não vi mesmo. Calma, eu vou tirar o excesso aqui. Ih, caraca! Não! Ai, peraí, eu preciso me concentrar, peraí. Nossa, parece que eu demoro 40 anos a fazer cada um. Peraí, deixa eu inverter. Cara, eu acho muito que eu vou conseguir fazer esse cupcake, meu. Eu tô muito feliz. Acabou? Agora chegou a hora de a gente colocar o bolo no forno. Ai, eu vou queimar meus dedos. Pra baixo. Ai, não! Ajuda dos universitários, desculpa. Ok, gente. O recheio, como eu tô fazendo um bolo de brigadeiro, eu vou fazer o recheio. Não, calma, é o contrário. Como eu tô fazendo um bolo de chocolate, eu acho que super combina o recheio de brigadeiro. E pra isso eu vou usar leite escravo doçado. Tcharam! Eu vou usar achocolatado e manteiga. Tcharam! Não faço isso em casa. Aqui, antes de ligar o fogo, eu vou colocar as três colheres de manteiga. Ai, por que a gente comprou manteiga de sacola? O que que eu tô fazendo? Espera, é... Eu liguei o certo? Tira a mão do fogo. Cara, eu vou deixar baixinho agora o fogo, porque isso vai se queimar. Como é que tá? Tá desgrudando no fundo? Ah, 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 ah. Hum, começou a descolar no fundo. Então tô no fundo. Terminei o bolo, tá ali dentro do forno, esperando esfriar um pouco. Terminei o recheio, tá ali esperando esfriar um pouco. Enquanto isso, vamos fazer a cobertura. E pra isso, eu vou colocar... Putz, eu não decorei a receita do negócio. Como é que eu vou saber agora? Eu vou colocar o cream cheese primeiro. Onde é que tá o cream cheese? Ah, que que é isso que eu tô lombando? Meu cheese. Sério? Tá bom, 250... Não tem uma colher. É tudo isso aí, mano. Mas como é que vai cair dentro do pote? Você que botou a mão aqui? Não! Não? Não! Você é mentirosa. Não, do tênis. Você botou a mão no meu cream cheese. Tá bom, não sei se tá bom, mas tá bom. O que que eu tô botando? Manteiga? E aqui, é o que? Extrato de paunilha? Não, é uma xícara. Não tem nada. Não tem nada. E aqui? Nada. E aí, eu vou colocar uma xícara. Duas? Duas xícaras. E eu sou cor de confeiteiro. E é pra isso que a xícara tá bonita. Tá bom, eu vou usar xícara. Vou colocar outra xícara de açúcar. O que? Um cupcake de açúcar. Foi muito? Não. Votação, vocês acham que foi muito? Mas eu acho que agora vai ficar no ponto. A cobertura está pronta, linda e maravilhosa. Você sabe que a cobertura tá no ponto, quando você consegue virar ela pra baixo. O que aconteceu? Você consegue virar pra baixo e não cai. Aí você fala, nossa senhora, tá muito bom. Vou fazer um buraquinho. Como é que vai aqui? Sabe que eu vou fazer aqui demais? Nossa! Eu achei que eu tinha botado só um pouquinho. E aconteceu? Virou um Nescau? Não. Porque eu tô sentindo que não tá dissolvendo tudo. O que aconteceu? Você colocou um litro de leite, entendeu? Sério? Eu acho que eu estraguei minha cobertura. Agora tá líquido demais. Então eu vou deixar fervendo ali atrás, enquanto eu tento rechear o meu cupcake. Bom, eu vou colocar aqui dentro da sacola o Crunchy. E aí eu vou amarrar a sacolinha aqui pra fechar ela. Ih, o que eu fiz? Eu botei metade pra fora. Nossa, meu amor. O que eu fiz aqui? Vou cortar uma pontinha aqui, ó. Que vai ser o buraquinho onde vai sair o meu confeito. Esse não valeu. Eu tava aquecendo. Aceitou! Mentira! Mentira mesmo! Calma, eu vou retentar isso aqui, peraí. Nossa senhora, eu tenho que marcar isso pra não comer. Não, não é preciso que eu coloquei isso aqui, não. O que que é isso aqui? O que é isso? Ai, cadê meu ponto? Ai, merda! Tá de sacanagem. Eu vou botar a mão em volta, daí eu sei. Ficou lindo, né? Ai, é o meu creme que não tá no ponto, que não tá parando. Caraca, mas eu fiz pequenininho. Por que que tá acontecendo isso? Porque você não tá nem apertando o piquete. Por que? Mas eu fiz bem pequenininho em cima, circulandinho. Em cima não tava. Ai, que saco! Deixa eu tô pegando o jeito. Calma, gente. Pode ser que esteja feio agora, mas não tem nada que uma boa cobertura e uma boa cereja não resolvam, entendeu? Eu vou colocar um pouquinho de calda nele. Foi? Eu acertei o brigadeiro? Foi? Tá indo no brigadeiro? Olha, eu falei que granulado dava uma boa diferença. Olha só. O granulado. O granulado. Foi? Tá, você falou que não é outro. Muito quente. Vou caprichar porque eu não tenho bicharia, eu não trabalho com bicharia. Ai, tá quente. E temos o nosso segundo piquete pronto. Por que tu tá rindo? Eu acho que eu vou pular a calda, gente, porque não tá dando. E vou botar o granulado. Tá, gente. Esse eu vou caprichar, tá? Eu vou pegar só um pouquinho de granulado. E uma cereja. Pronto. Escote. Ficou bom? Incrível. Eu caprichei nesse, viu? Ele veio bastante calda. Eu até me concentrei. Esses são os meus que eu piquei aqui de hoje. Vocês viram que é muito fácil de fazer e foi incrível. E com certeza ficou muito parecido com esse aqui do lado, que foi a inspiração. Na verdade, coitadinho desse aqui do lado, né? Porque os meus com certeza ficaram muito melhores. Eu ainda não vi, mas eu tô muito curiosa. Um, dois, três, e... Nossa, que claro. Meu Deus, mas eu vou ficar cega. Cara! Onde que encaixou minha calda aqui? Olha isso aqui. Mano, que apetitoso. Esse aqui eu acertei no chantilly. Nossa, quando eu não caguei pra muito, ficou isso aqui, né? Que tem um monte. Nossa senhora! Bom, isso tá tarde, né, gente? Temos que postar o vídeo. Vambora, gente. Desmancha tudo. Vambora. Obrigada, mãe. Se ela não for carinho, você vai ficar. Já vai sim. Não, pode voltar. Volta aqui. Eu não estou lá, volta. Não tenho culpa. Mas como a aparência não diz nada, né? O importante é o sabor. Vamos provar e ver o que a gente acha, né? Olha, esse negócio branco que eu fiz aqui, tá horrível. A cereja tá ótima. E o bolo tá gostoso. O brigadeiro do dentro tá gostoso também. Um beijo, né? Tchau! Opa! Tchau! E aí E aí Obrigado.